É Lasha e a Missila Nova Match Hitmaker, sapequinha mostra esse poder Pai novinha bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Vai acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? Então dança, nove, vai, vem Sapequinha mostra esse poder Pai novinha bota Pai novinha bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater, pra bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Mas vai acelerar Vai, 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 vai Obrigado.